Eu sei que às vezes vocês ficam meio tiltado quando eu reclamo da minha voz, mas é que... Hoje o bagulho tá embaçado mesmo, cara. Eu tô com renite. Entre os outros milhares de debuffs que eu tenho aí, hoje minha voz tá zoada. Então, pô, dá uma relevada aí, por favor. E o negócio é o seguinte. A gente às vezes joga Tibia há tanto tempo, né? Tantas horas. E acaba não percebendo que tem algumas paradas no jogo aí que são meio desalinhadas. Como é que eu vou explicar isso? Hoje a gente vai falar especificamente de 5 criaturas do jogo que são completamente bizarras. Você provavelmente já viu alguma delas aí no Tibia normal. Mas o negócio é meio... Então tá ligado, né? Pau na máquina. Ué, faltou alguma coisa aí? Eu sei, eu fiz só pra te trollar, velho. Fala, rapaziada. Chega com os conteúdos. E o bagulho é o seguinte. Antes de começar o vídeo, você já sabe o que você tem que fazer aí, né? Você já vai lavar uma meia dúzia de prato com ácido sulfúrico em cima desse like aí. Pra dar aquela fortalecida firma. Se inscreve no canal aí também daquele jeitão de sempre. Bora pro vídeo. Bom, poderia ter colocado aqui várias opções, né? Pro tema do vídeo de hoje. Mas teve uma que, mano, eu juro que eu não coloquei por pouco. Porque isso daqui... Você já tá ligado o que eu vou falar, né? Não tem outra. Mano, o Terremote, esses dias eu fui upar lá de novo. Eu não consigo me acostumar com esse bicho aí. É sério, para de tremer, velho. Não tem lógico que o bicho fica tremendo. É simplesmente bizarro caçar esses bichos agora. Mas beleza, eu não coloquei isso na lista. Embora, ó, fiquei tentado a colocar, tá? Porque é incrivelmente bizarro. A primeira criatura, talvez alguns de vocês nunca viram na vida. Mas agora, se você é um ávido jogador de Baiac, talvez você já tenha visto. E essa criatura se chama Mimic. E a sprite dessa criatura é tão bizarro que é simplesmente uma caixa. E é isso mesmo, o bicho é uma caixa. Acontece que, como eu falei, se você jogou bastante Baiac ou At Server, seja lá o que você jogou, eu tenho até medo, às vezes, de perguntar. E provavelmente, quando você viu alguém sumonar um Mimic ou viu a criatura, ela era só a caixa mesmo. Só que, na verdade, no global, pelo menos, o Mimic é uma das criaturas da categoria Shapeshifter. Ou seja, que muda seu formato, sua forma. Resumindo, o bicho se transforma em outras coisas também. Você possivelmente ignorou completamente esse bicho porque ele aparece na Dreamer's Challenge Quest. A questzinha lá que pega o Outfit do Brotherhood, do Nightmare. Então, na parte que você começa a sonhar, e essa quest é incrível, velho. Acho que até vou trazer ela completa aqui. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, porque essa quest é muito massa. Posso fazer um videozão daquele jeito, tipo do Tibia Tales. Enfim, né? Comenta aí se você acha interessante. Em uma parte do sonho, aparece o bicho rapidão transformado numa caixa. E logo em seguida, ele já se transforma em outras criaturas de novo. Porque a ideia do bicho é realmente essa. É uma Mímica se transformar em outras criaturas. Então, né? A galera nem se toca que uma das fases do bicho é uma caixa, mano. Bizarro, o maluco é uma caixa. Agora, se tem um bicho que eu considero completamente inútil, não sei você, mas... É o tipo de bicho que, assim, quando ele não existia, tava tudo perfeito. Depois que ele foi implementado, continua tudo perfeito também, porque o bicho não faz a menor diferença na vida de ninguém. Eu até duvido que você vai lembrar que bicho que eu tô falando, porque um bicho é, tipo, completamente irrelevante. Eu tô falando aqui do Hork. Não, não é um Hork. É um Hork. Esse bicho é incrivelmente bizarro, velho. Primeiro que a Sprite dele é horrível. Quer dizer, ela pode até ser bem feitinha, né? O Sprite ali fez até um trabalho legal, mas o bicho é simplesmente zoado. Esse bicho não dropa nada que pressa. No máximo, sei lá, um Hork X para a galera que tá começando, mas esse bicho nasceu pra encher o saco. Um dos poucos locais que eu lembro de ter visto esse bicho é indo lá pra Hork Fortress. E ele é tão bugado que dá até pra conjurar ele usando o Tevo Res. Sei lá por que motivo. Alguém ia fazer um Hork. É sério, eu não consigo imaginar alguém falando daqui, sei lá, 10 anos pra frente, tipo... Nossa, cara, aquele update que veio os Hork era muito da... Nostalgia de caçar Hork. Mano, o que é que fala aí? Mas que bicho esquisito, velho. Obviamente, essas são aquelas criaturas que a Cip coloca só pra dar uma ambientada no Tibia, né? Porque, obviamente, isso daí não faz parte do metagame que a Cipsoft planejou. Até porque se fizesse, eu não sei nem se eu ia estar jogando essa parada. Agora vamos falar de uma criatura que ela não existe mais, mas ela é simplesmente icônica, assim. Se você não jogou Tibia, você vai entender o que era o Tibia antigamente. Essa Sprite, ela não tá mais presente no Tibia. Quer dizer, na verdade, ela até existe, mas ela não é mais usada. E antigamente era a Sprite principal da criatura que a gente vai falar. Mas antes disso, eu só quero lembrar você que o negócio... Cara, parece uma parada... Cara, parece um botão, né? Não tem como falar que não parece. Obviamente, eu tô falando do Hot Worm antigo, que eu não sei se algum dia vai existir algum bicho mais bizarro do que aquilo lá. O bicho simplesmente era visto de cima. Sei lá qual que era a ideia da Sprite. E eu sonho com esse Hot Worm até hoje, cara. Não dá pra descrever a sensação do cara caçando esse Hot Worm. Claro que a ideia original de um Hot Worm é pro bicho ser um minhocão mesmo, mas... Cara, esse Hot Worm simplesmente parecia só a tampa do Nescau ali, né? E ainda bem que a Cipsoft se deu conta mais tarde e acabou tirando a Sprite. Hoje o Hot Worm até que é bonitinho. Ele realmente aparenta ser um Hot Worm. Mas era extremamente bizarro. Comenta aqui embaixo se você lembra desse Hot Worm amassado que era, coitado. Sim, não sei por que o Hot Worm era achatado nessa época. Mas como eu falei, hoje ele não existe mais como criatura. A Sprite já foi substituída graças a Deus. E outra criatura que, sim, ela é uma criatura, mas ela não tá presente no tíbia como uma forma de mob, né? Uma criatura que dê pra caçar, matar. Mas sim, ela é uma montaria. E de fato ela nem tem lugar nenhum, porque ela é uma montaria da Store. E é incrivelmente bizarro. Quando lançou essa montaria, eu não entendi foi nada. E não bastasse ver um bicho só, veio três. Que só aqueles tigres todo corcunda tá adindo os bichos. Essa Sprite, ela ficou simplesmente horrível. É sério, não tem como eu dizer que alguém gostou disso daí. Tanto é que você raramente vê alguém usando essa montaria no jogo. Porque ela é muito feia, mano. A ideia da Cipsoft até que era boa. Mas até a cara do bicho parece ser meio achatada. E se você comparar com o tigre normal do tíbia, fica pior ainda. Porque se eles tivessem pego o tigre normal e pintado, até que ficaria ok. Mas esse tigre aí tá muito errado. Sei lá, o negócio ficou meio Chernobyl. Não sei o que aconteceu na hora de desenhar isso aí. Vai ver os designers da Cip estavam meio chapados aquele dia. Porque não é possível, cara. Tem outras montarias da store que são muito bonitas. E foram tipo os mesmos caras que fizeram. Bom lembrar também que na store tem outras montarias meio cansadas ali também. Cultifit, né? Normal. Nem tudo é extremamente bonito. Mas de longe essa montaria do tigre é uma das que menos a galera comprou. Eu lembro que quando ela lançou no servidor que eu tava jogando. Eu tinha visto um cara só com a montaria. Diferente de outras montarias aí, quando lançou, mano. Tinha maluco até em rookgaard usando a parada. E é, deve ter rolado uma despreocupação pesada da Cipsoft com essa sprite. Porque, mano, o negócio ficou tenso. E falando em negócio tenso, olha só. Não sei quanto tempo você joga tíbia, mas antigamente sempre rolava uns questionamentos por parte dos players. Tipo, por que não tem cavalo no jogo, né? Se é um RPG, pô. Praticamente todo jogo tem. O fato é que não tinha nem montaria no tíbia. E depois de um tempo a Cipsoft foi lá e implementou o que a galera quis. E uma das coisas também que todo mundo sempre se perguntava é por que não existia vaca no tíbia. Pois é, vaca é uma criatura tão simples, né? Por que não colocar no jogo? E a gente sabe hoje muito bem que existe vaca no tíbia. Só que não sei por que motivo foi implementado da forma mais estranha possível. Isso porque as vacas, elas não ficam em locais normais, como a maioria dos bichos. Sei lá, cavalo fica correndo lá em Thais, o Waterbúfalo tem em Venor. Em algum lugar ok, mas não, a Cipsoft decidiu por algum motivo colocar as vacas no evento da Orcsoberfest. Ou seja, você só pode ver vaca no tíbia quando tem o evento. Só que a parte bizarra não tá aí. A sprite da vaca, opinião minha, sinceramente, eu achei um pouco esquisitinha. Claro, dá pra entender ali que é uma vaca e tudo mais. Eu achei ela um pouco desfalcada do tíbia ali. Não parece muito sprite do tíbia, mas até vai aí, né? Só que o problema não tá nem aí. Eu gostaria de entender qual o motivo de uma vaca soltar um eixore. Cara, é sério, eu nunca entendi por que as vacas usam eixore mais. Eu sei que a parada faz parte do evento, já não é algo comum do tíbia, mas... Mano, por que uma vaca tem que soltar um eixore? Fala pra mim. E esqueça um low level, tá? Se você for tentar matar uma vaca low level, o bicho vai te surrar que você não tá ligado. E isso é extremamente bizarro. Além das vacas serem fortes pra level baixo, elas ainda soltam um eixore por nenhum motivo. Então se seu amigo morreu pra uma vaca, não zoa ele não, cara. Porque sabe, sei lá, o motivo que uma vaca é mais forte do que, não sei, um orc water, um minotauro guarda. Olha as ideias desse jogo. E bom, rapaziada, esses aí são só alguns exemplos, tá? De coisas que... De coisas não, né? De criaturas do tíbia que não fazem muito sentido. Seja porque é algo meio sem lógica, como uma vaca no eixore. Ou porque o bicho é feio mesmo e faz alguma coisa esquisita, tá ligado? Tu sabe como é que é. Se ainda não deixou um like, deixa um like aí pra nós, pra dar aquela fortalecida. Se inscreve no canal também daquele jeitão de ser. Não esqueçam de beber, que beber é muito importante. É isso aí, valeu, valeu, falou e fui. E aí Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.